Alegria sincera, tranquilidade de verdade, conforto real. Tudo isso no Vale Verde Residencial Clube, onde tudo de bom vai entrar pra sua vida. Localização privilegiada, uma infraestrutura com mais de 10 mil metros quadrados de área verde e a sua família com a vida que sempre sonhou. Apartamentos com 2 e 3 quartos totalmente financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado e venha ser feliz de verdade. Vale Verde Residencial Clube, construção Cerute Engenharia, venda Soares Nobre.